Fala galera, beleza? Hoje eu vou te ensinar como colocar chip no S10 Plus, também no S10 e também no S10 Lite, no S9, no S8, tranquilamente, até no S21 e S22 você vai conseguir colocar, hein? Primeiro de tudo, essa é a chavinha que você vai utilizar para abrir. Vamos começar então. Esse passo a passo é muito simples. Primeiro de tudo, desligar o seu smartphone. Você tem que desligar o seu smartphone porque se você colocar o chip ou trocar, você pode queimar, tá? O leitor do seu chip e do cartão de memória. E eu vou ensinar você a colocar o chip e o cartão de memória, tranquilamente. Você vai abrir. Esse aqui é o slot. O slot do SIM card 1, SIM card 2 e o cartão de memória. Esse daqui é um slot híbrido, o que significa que você vai utilizar um chip ou cartão de memória, os dois chips. O chip número 1 é o que vai oferecer para você a tecnologia 4G. Você pode utilizar qualquer operadora. Vou agora colocar o chip 2. Eu encaixo aqui, ó. Chip 1, chip 2. Coloco no meu smartphone. E agora eu aperto para ligar, tranquilamente. Fica calmo que vai dar tudo certo aí, beleza? Agora, eu não vou usar dois chips. Eu vou usar um chip principal e mais o cartão de memória. Tranquilo. Eu vou tirar o meu SIM card 2. Esse daqui é o SIM 1. Só que eu vou botar a Oi no SIM 1. E vou colocar agora... Ipsi. Cartão de memória. Muito importante. Tem que ser o classe 10. Esse daqui é um cartão de memória classe 10. O que significa? Ele não vai corromper as suas fotos e os seus vídeos que você vai gravar nele. Então, é muito bom. Porque o cartão de memória que não é classe 10, ele vai corromper. O que é corromper? Vai dar erro nas suas fotos e nos seus vídeos. Transferindo de um celular para o outro. Então, é muito importante que o seu cartão de memória seja o classe 10. Caiu. Tranquilo. Vou agora encaixar sem medo de ser feliz. É muito simples. Agora, eu vou reiniciar o meu Galaxy S10+. Lembrando para você. Tem como colocar no S8, no S9, no S20, 21, no S22 também que está lançado. É a mesma forma de você colocar o seu chip. Tranquilamente. Muito importante. Desliga o smartphone antes. Porque senão você pode queimar o seu celular. E isso é o que você não quer. Tá reiniciando o meu smartphone. Aqui o sinal já da operadora da Oi. Com o cartão de memória aqui, ó. O simbolozinho do meu cartão de memória. Tudo ok. Já posso usar. Simples e fácil. Tranquilo. Se está com alguma dúvida, comenta aqui embaixo no vídeo. Deixa seu like. É importante. Compartilhe o vídeo com seu amigo. Para que ele consiga também colocar o chip de operadora no celular dele tranquilamente. Beleza? Se inscreveu no canal, ativou o sininho, compartilhou o vídeo, comentou se tem alguma dúvida. Então, tudo tranquilo. Valeu. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.